Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de filmes de efeitos especiais e afins e hoje está na hora de falar de um dos primeiros remakes do primeiro Kamen Rider porque Kamen Rider sempre teve remake, na verdade ele teve um milhão de reboots aí que depois eram incorporados ao universo canônico o Black foi um desses, mas não, esse é um remake e ficou para sempre como um remake sim, Kamen Rider Ichigo ou apenas Kamen Rider lançado em 1971 ganhou uma versão sombria e realista então pegue o seu robô gigante porque hoje nós vamos falar de Kamen Rider The First o filme foi lançado em 2005 e quem assina seu roteiro é Toshiki Inui, que já havia escrito roteiros para Jetman, Shanzeron, vários Riders Hessei e Shogeki no Gouraigan em 2013 já na direção temos Takao Nagaishi, que assinou a direção de diversos Kamen Riders Hessei a história nos apresenta Takeshi Hongo, interpretado por ninguém mais nem menos do que Masaya Kikawada e já havia interpretado o personagem Sailor Moon Live Action, que era o interesse amoroso da Sailor Jupiter e também recentemente ele reapareceu no Tokusatsu como mestre do Rio Soul Head em Rio Soger aqui o ator é Takeshi Hongo, um jovem que faz uma pesquisa com cristais de água e gosta de tudo que é bonito porém, ele acaba chamando a atenção da Shocker, uma organização criminosa secreta que faz com que os seus membros usem uma máscara para esconder a identidade enquanto cometem crimes cada membro usa uma máscara de um animal ou inseto diferente ou aracnídeo se a gente ver que tem uma aranha ali também no caso de Hongo, ele é remodelado e passa a usar a máscara do Gafanhoto, o Roper que é a marca registrada de Kamen Rider enquanto isso, a Suka, a Suka? Eu nunca falo direito ela é o interesse amoroso de Takeshi Hongo é uma repórter que está fazendo uma reportagem com ele porém ela também está investigando os crimes da Shocker junto com seu namorado, Katsuhiko interpretado por Hasei Takano, que já havia aparecido no Tokusatsu como Kamen Rider Haya e Ultraman Algu porém a Shocker já sabe da existência dos dois então eles enviam o Roper, por ironia do destino já que o Takeshi gostava da Suka e é claro, o Homem-Aranha a gente pode chamar de Homem-Aranha porque se eu não me engano era assim que ele era chamado na série e na animação do Kamen Rider SD os dois são enviados para matar o casal de repórteres porém Roper ali naquele momento ele se lembra de seu passado de sua pesquisa e acaba traindo a Shocker ele consegue salvar o seu interesse amoroso porém ele não consegue salvar o seu namorado e o mal entendido ali faz com que a menina ache que Takeshi é o assassino de seu namorado e passa a desacreditá-lo enquanto ele tenta protegê-la porém a Shocker não ia deixar barato essa traição então o que eles fazem? eles pegam o Katsuhiko dão uma nova identidade ressuscitam o cara primeiro dão uma nova identidade para ele que agora ele é Hayato e Chimonde e transformam em Roper versão 2 fazem com que ele se aproxime de Asuka e tente matar o Roper a questão é que ele se apaixona também pela moça e começa a questionar a sua lealdade a Shocker outros artistas que também são conhecidos no meio Tokusatsu fizeram participações aqui como por exemplo o personagem Tobei Tachibana que é um grande amigo dos primeiros Hiders eu não sei se ele parou nos 4 aqui ele reaparece interpretado por Hiroshi Miaochi não é o ator lá dos anos 70, claro mas é um personagem que ele interpretou Kamen Rider V3 que interpretou o Big One que interpretou o chefe de polícia em um inspector e claro, Kaiketsu Zubati também tem o Dr. Shinigami que é interpretado por Hidel Amamoto o mesmo ator que fez a série lá em 1971 como o Dr. Shinigami mesmo contudo, ele já havia morrido durante as filmagens durante as filmagens não ele já havia morrido na época que o filme foi feito então o que eles fizeram? eles pegaram cenas da série original fizeram uma montagem nelas e fizeram com que ele aparecesse apenas por satélite então o Dr. Shinigami desse filme ele é o mesmo Dr. Shinigami da série em todos os sentidos se fosse hoje em dia ele seria usado uma tecnologia de deepfake além desses dois que eu já citei também existem mais dois líderes da Shocker que também aparecem apenas por satélite por teleconferência um deles é a Bijou e o outro é o jovem Wakamono Wakamono ele é interpretado por ninguém mais ninguém menos do que o cantor Issa ele faz parte do grupo da Pump e o da Pump eles cantam o tema final desse filme que é o Bright or Future Issa por si só ele já é um fã de Tokusatsu tanto que ele é um fã assumido de Kamen Rider ele já cantou o tema de abertura de Kamen Rider 555 também já fez uma colaboração para o tema Over Quartzer do Kamen Rider G.O. ele junto novamente com o da Pump ele cantou o tema do filme do G.O. Over Quartzer e foi o vilão daquele filme e essas duas vezes não foram as únicas que ele apareceu em Tokusatsu ele também fez parte do elenco principal como um herói secundário no filme de 2012 Eugene Mabuyer agora uma pergunta idiota o filme é bom? como você já deve ter visto na thumb aí ele lembra um pouco a estética de Zack Snyder porque ele já tem o filtro escuro tem algumas cenas com câmera lenta que eu acho que ficaram bonitas como na primeira aparição do Takeshi como o Hopper que ele pula de um prédio depois de explodir quando ele cai no chão ele quica em câmera lenta e os cacos de vidro caem ao redor e sobem fazendo um efeito prateado como se fosse uma neve prateada eu acho muito bonito outro quadro que também ficou muito mas muito bonito é quando ele retoma a consciência que ele está no escuro está caindo neve e você só vê a silhueta dele com os olhos acesos uma luz branca sinceramente essas duas partes parecem uma fanart que eu colocaria no fundo do meu computador já que eu estou falando do momento que ele recobra a consciência também esse momento ele tem uma certa importância para o filme por quê? porque ali ele olha para o céu e fala o que eu estou fazendo? ele lembra da sua pesquisa e de quanto que ele gostava de tudo que era bonito e para ele o que era bonito? era a vida e ele queria proteger a vida é uma coisa que ele vai falando conforme o filme vai indo então você pensa naquele momento ele lembrou da beleza e de quanto viver é bonito e quanto que o trabalho que ele estava fazendo com a Shocker ia contra tudo isso que ele acreditava Kim uma única cena apesar dela ser explicada ela fala muito sobre esse personagem outra cena bonita também é quando os dois Hopers finalmente invadem o covil da Shocker que fica numa ilha eles vão de barco até lá normal daí quando os soldadinhos eles olham e veem que alguém chegou e vão olhar os dois pulam da água com as motos e atacam os inimigos é legal a cena? é é um baita quadro? é faz sentido? não mas ainda é bonito e já que falei dos soldados rasos a história em si o visual em si ele traz uma pitada de realismo os Shocker Soldiers por exemplo eles não são aquelas fantasias de Halloween de caveira eles são como se fossem que se trabalhassem com radiação com máscara de gás tubo de respiração roupa toda preta casaco e os vilões eles também na minha opinião eles ficaram melhores porque eles não são monstros em si como eu já disse no começo cada um usa uma máscara isso justifica o fato do Kamen Rider ser um gafanhoto enquanto os vilões eles são versões malignas do herói mas isso não fez com que eles ignorassem os elementos da série de TV tá tudo lá as explosões as faíscas as poses dos Kamen Riders os golpes como o Rider Kick a cena de transformação apesar dele não gritar Henshin eles deixam um negócio bem intimista mesmo até o Double Rider Kick é usado apesar que o filme tem algumas coisas que me incomodaram sim na quando o Hopper ele ataca o Katsuhiko ou o Hayato Ichimonde e a Asuka parece que dá uma câmera lenta na hora que ele chega talvez eu tenha baixado o arquivo defeituoso talvez mas talvez tenha sido pra dar uma entrada mais triunfal pro protagonista talvez só sei que a cena não ficou tão boa quanto deveria também uma coisa que eu esqueci de falar enquanto eu tava falando da sinopse é que tem a história de dois jovens que eles meio que estão no hospital estão internados lá e eles vão se apaixonando aos poucos o menino maltrata a menina ela insiste depois ele se apaixona por ela tudo bem a gente descobre que isso é implantado na trama lá no final porém no começo incomoda você parar a história principal pra mostrar a história desses dois serviu para humanizar outros soldados da Shocker? serviu mas mesmo assim é muito ruim poderia ter feito isso em 5 minutos e de outras maneiras então é isso se você gostou deixa o seu like compartilha comenta aí você já assistiu Kamen Rider The First? o que você achou? não se esquece de me seguir nas redes sociais que vai estar aí por algum lugar eu acho que vai estar por aqui e vai aparecer outros vídeos aí pra você ficar mais um pouquinho aqui comigo então é isso fiquem bem valeu, falou até uma próxima tchau